E Rogério, fala pra galera também, né, que quem quiser participar, né, pode mandar as perguntas, né, que a gente vai ler. É isso aí, Brito, com certeza, a galera já tá participando aqui também, né, você vê, por exemplo, aqui o Dan Lemes. Choro é o ponto fora da curva. Todo mundo quer olhar pro samba, mas alguns se esquecem da importância. Aqui em São Paulo tinha um encontro de choro ali na rua General Osório, na loja da Contemporânea. Aham, verdade. E o Dan sempre tá ligado aqui com a gente, se eu não me engano, ele tá também na comunidade fora da média, onde a gente ensina pra galera as produções audiovisuais, ele tá lá. Boró ligado aqui, mandando um abraço. Boró tá na área? Borózou um beijão pra ele, meu velho. Tem mais aí, né, Rogério? Tem, tem. Rafael Cardoso mandou aqui, talento demais e alto astral. Parabéns, Márcio. Tô, obrigado, meu querido, brigadão. É isso aí, tem muita gente aqui, o grupo DTF, Brito, tá sempre na área, né? Sempre na área, rapaziada, lá de Fortaleza. Já tocou em Fortaleza? Já fez show lá ou não? Fortaleza? Eu não sei se, acho que eu já fiz, mas eu não sei agora. Tanto lugar já, né? É, mas eu acho que sim. Rapaziada lá do DTF tá sempre com um trabalho bacana lá, lançaram um trabalho recentemente, inclusive. André Luiz também, né? Ronaldo Medeiros. É, o Jamil Cartagenes, acho que é. Ele disse assim, pros mais íntimos, fio desencapado. Fio desencapado, isso é o azul, é verde azul. Que maneiro. Então continue participando que a gente vai ler as perguntas de vocês, né? É isso aí. Marcinho, já tocou uma composição sua, né? Tem uma outra sua que você quer mostrar pra galera, assim? Composição do Márcio Marinho? Aquela minha, aquela que eu tava te mostrando no início. Quer falar um pouquinho da história da música? Você falou que você fez pra Brasília, né? Isso, foi pra Brasília, em homenagem à Brasília. Eu pensei em justiça, equidades e... O que mais que eu tinha pensado? Eu pensei em três coisas. Justiça, igualdade e equidades. Todo mundo junto, caminhando pelo mesmo ideal. É isso aí. Sacou? Vamos nessa. Tchau. 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 Que isso, rapaz Tô até registrando aqui pra postar no Instagram Pra galera ver Inclusive sigam o Macho Marinho no Instagram, né? Em todas as redes Tô no TikTok e tudo Tudo, tá no TikTok também? O que, meu compadre? Tô de bobeira, meu compadre Arroba Macho Marinho Como é que é? Macho Marinho Oficial Tudo Macho Marinho Oficial Todos Macho Marinho Oficial Macho Marinho Oficial Todos E aí você passa dicas pra galera também? Passo, lógico Com certeza, mano A gente dá aula, passa dicas Inclusive eu tô montando essa parada desse curso Que muita gente me fala que eu vou gravar Essa parada já tá articulada Que eu vou começar a gravar agora Cavaco de quatro cordas Vou gravar de todos Mas eu vou começar com quatro Começando do início Boa Depois eu vou fazer o de cinco Depois o de seis Mas eu vou começar com quatro Porque às vezes as pessoas querem ver Porque às vezes as pessoas me veem tocando de seis cordas Eles só tocam de seis cordas Não sei o que Eu falo E mostrar a minha visão do cavaquinho de quatro cordas também Sim Acho que é importante Porque tem muito material seu Solando De quatro, cinco De cinco, seis Mas não tem tanto material Material didático Didático Exatamente Que é uma coisa que vem se popularizando mais E é importante É importante A gente até falou antes de começar Acho que foi antes de começar Sobre o Salgadinho Que você falou que O Salgadinho conversou contigo Salgadinho mandou uma mensagem no inbox Falando Vou comprar um cavaquinho de cinco cordas Qual a afinação que você usa? Não sei o que Eu falei É só se Ré Cíção Ré Sol E eu falei pra ele Eu até falei essa questão E pô Você vai curtir pra caramba Porque o cavaquinho de cinco cordas Dá pra você acompanhar também E só lá Dá pra fazer as duas coisas Eu falei dele Porque o Salgadinho Ele foi um pioneiro Nessa questão da didática do cavaquinho De gravar a aula Verdade E assim, é uma coisa que Hoje em dia tem muito mais material Na época que ele gravou Tinha pouquíssima coisa Pouquíssima coisa Era ele e o Robson Miguel Que tinha feito Robson Miguel tinha Quem mais? Cara, eu lembro desses dois Eu também Eu lembro desses dois Eu lembro desses dois E agora a gente tem vários professores Na internet e tudo mais E você realmente tem que ter Cara, tem que ter esse material É, eu vou fazer sim É importante Eu acho que não tem nenhum Nenhum material assim De aula Enfim, de curso online De cinco, seis cordas Não, acho que ainda não Não tem, né? Não Cara, e a gente estava falando Sobre composição Fiquei curioso nisso Assim, porque você falou Pô, eu pensei na questão Da igualdade De equidade e tal Mas como é que é o processo De composição De uma obra instrumental Assim, porque Quando a gente fala De composição De uma música com letra Você imagina Uma inspiração Vai lá e faz Mas como é que você Começa a compor Uma obra dessa assim? É porque são várias formas De compor, né? Então, tipo assim Nessa eu pensei Na gente Todo assim O povo brasileiro, né? Todo mundo junto De mão dada Marchando para o mesmo ideal Justiça, igualdade E equidade O que falta muito E amor também Porque o amor também É muito importante Quanto mais amor a gente tiver Melhor as coisas funcionam Em todos os aspectos Em todas as esferas Então, por exemplo Essa marcha Porque, por exemplo Eu escuto todo tipo de música Eu adoro escutar Eu escuto tudo Escuto choro, samba, pagode Jazz, sertanejo Música venezuelana Música cubana Música clássica Então, vem um monte de mistura Na tua cabeça Então, por exemplo Esse meio que Esse início aqui Música Estou dando o mundo assim Bacana Bora, bora, bora Tá ligado? Chamando, né? É, chamando Bora, bora Sacou? Então, tipo um negócio assim Meio que Bora, bora Vamos para a luta Não sei o que Sacou? Então Para a luta nesse sentido Não de guerra, né? Com essas palavras Então, tipo Aí Sacou? Então, aí vai surgindo É meio que como criar uma história, né? Na cabeça Então, tipo Eu acho que é mais a questão De um panorama geral Sim É igual você escutar um barulho de uma cachoeira E de repente compor uma música E assim É um processo que É demorado normalmente Assim? Ou você consegue Compor uma música dessa Num curto período? Essa eu demorei uns dois dias Eu acho Para fazer ela Uns dois dias Porque É aquela parada Quando tu está compondo Tu vai vendo ideia E tu não gosta Aí vem uma ideia E tu não gosta E eu sou Quando eu estou compondo Eu só me convenço Quando me convenço mesmo Enquanto Porque se tiver um negócio assim Que eu não estou achando legal Eu não vou Sabe? Eu não vou Tipo assim Pô, não está legal Então eu não vou Agora se tiver legal Eu falo Ah, agora sim Agora Confiança E é Eu tenho confiança No que eu acho Que é legal Mas não que de repente Não seja para a pessoa Sim Mas é por isso que eu gosto De compor em parceria Porque tipo assim Às vezes a gente tem um tipo de visão E a pessoa tem o totalmente diferente É E aí tu aprende Quando tu está compondo junto Eu estou com quase mais de 40 A gente está com quase 40 músicas Eu e o Victor Angeléas Sim Sacou? Música instrumental E música com letra também O Mais Amor Urgente Quando a gente criou Foi pensando no Samba Urgente Que é o ex-logo do Samba Urgente Só que Está rolando aí no Samba Urgente Assim, claro Em relação à pandemia Mas o projeto ali Ele ainda existe A gente vai voltar agora Porque a galera está meio assim Por causa da pandemia Então a galera está mais recolhida E eu respeito Tipo assim Para quem não sabe O Samba Urgente Infelizmente com a pandemia Teve que parar Mas estava numa crescente Gigantesca aqui em Brasília Era ali no Eixo Que vocês faziam? Fazia não Era no setor comercial sul O principal era lá Estava aqui em Brasília E já tinha até o projeto De gravar e tudo mais Aí a pandemia veio Veio Deu uma travada em tudo O que era um projeto foda Porque tem vários instrumentistas Foda Mas trazendo várias músicas Mais populares Para a galera Uma mistura E tem que continuar A ideia é super maneira Tem, tem O Samba Urgente É um projeto maravilhoso É um projeto de ocupação de espaço Um projeto que tem essa questão De É para todos os públicos Quem quiser chegar no Samba Urgente Chega Entendeu? Então é tipo isso E amor É o que a gente prega É o mais amor urgente Esse lance da ocupação dos espaços É maneiro Porque Brasília Tem por característica Uma cidade ampla Uma cidade com espaço Área verde e tudo mais A gente falou do projeto Lá no Eixão Que você está fazendo? É lá na 111 do Norte É no Eixão Choro no Eixo Para quem não é de Brasília É um espaço ali Uma via muito movimentar Vamos dizer assim De Brasília Mas que no final de semana A gente usa ali para lazer E tal E muitas famílias vão lá Eu vejo a galera Bota a cadeira lá Fica assistindo e tal Isso é legal É muito bom É muito bom Porque igual eu estava te falando A questão de levar o choro Para as crianças Levar o choro E criar um ponto de encontro Também para as famílias Isso é bom para caramba Mas o principal Era levar o choro Para as crianças Porque eu aprendi choro novo também E virou um piquenique lá A galera chega e estende a canga Bota o cooler Toma sua cerveja Come o seu negócio Joga um joguinho A galera lá joga Então é um ponto de encontro Maravilhoso Está ficando lindo Está ficando não Está lindo o espaço Tem que ir lá um dia Tem que aparecer lá Acontece todo Domingo A partir de meio dia Vou lá Vou lá um dia O choro vai de meio dia às 3 Depois fica um DJ lá Tocando coco Tocando carimbó Tocando samba Tocando A galera sai de lá Às vezes 6 horas Quando o Eixão está abrindo A galera está indo embora Do coco, carimbó Enfim Essas vertentes da música brasileira É tanta coisa que a gente tem Que às vezes a gente Realmente não traz Para essa nova geração Porque hoje em dia A galera consome o que está aí O que também não é demédio Lógico A gente precisa realmente Ter essas opções Para manter viva a história O próprio Breno Breno Alves Do 7 na Roda Lançou um projeto Muito legal agora Eu não vou lembrar O canal que ele lançou Mas que mostra Várias pessoas De outros segmentos musicais Que ele trouxe Para gravar junto com ele E é massa isso É bom demais Traz um fortalecimento Para a cultura Que é muito importante Inclusive E é muito importante E é muito importante